16 de novembro, Santa Margarida da Escócia. Margarida nasceu em Mexex, na Darcy, Hungria, no ano de 1046, isso quando seu pai, Eduardo III, ali havia exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, oito ou nove anos quando conheceu a pátria inglesa. No momento após a morte de seu tio-avô, Santo Eduardo, em 1066, recomeçaram os conflitos. A luta entre Haroldo e Guilherme da Normandia obrigou Eduardo, irmão de Margarida, a refugiar-se novamente na Escócia, com a mãe e as irmãs, tendo-lhes o pai morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, em 1070, Margarida casou-se com um rei Malcom III, tornando-se rainha da Escócia. Dessa união, tiveram oito filhos, seis príncipes e duas princesas. Uma delas chamada Edith, que veio posteriormente a ser rainha da Inglaterra e ficou conhecida com o nome de Santa Matilde, com os quais buscava a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei, tanto no seu aperfeiçoamento humano, pois de rude passou a doce, quanto à administração do reino, baniu todas as futilidades e aproximou os bens reais das necessidades dos pobres. Conta-se que a própria Santa Margarida da Escócia alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres. Ela cuidava a ponto de lavar os pés e beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por ela como irmãos e presença de Cristo. Graças à Santa Margarida da Escócia, os cultos religiosos foram uniformizados e conformados com os da Igreja de Roma. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou a frequente busca pela confissão e abstenção dos trabalhos aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas e escolas, difundindo a educação religiosa. Com seu intermédio, monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. Com a saúde debilitada, Margarida adoeceu em 1093. Ao mesmo tempo, seu esposo e seu filho mais velho tiveram que participar de uma batalha contra Guilherme, o Vermelho, que invadia toda a Escócia. Ambos faleceram nesse mesmo ano. Margarida, que tanto os amava, não se desesperou e sim aceitou. Entregou tudo a Deus rezando. Agradeço, ó Deus, por que me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Santa Margarida da Escócia faleceu no dia 16 de novembro de 1093, no castelo de Edimburgo. Foi sepultada na igreja da Santíssima Trindade, em Dunfermline, para onde também o corpo do rei Malcom III foi levado mais tarde. Em 1250, foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV, devido a seu exemplo de vida e fidelidade à igreja e caridade para com os necessitados. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós. Santa Margarida da Escócia Obrigado.